Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso. Eu sou o Eric Coioli, é um prazer ter você aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre operações ativas e passivas de instituição financeira. Na nossa última aula, nós falamos o que uma instituição financeira tem como atividade privativa ou atividade típica e a gente percebeu que o núcleo dessa atividade consiste no que a Bionômio Bancário, que é basicamente tomar recursos emprestados de terceiros para repassar na forma de multo também para terceiros. Essas operações de captação são conhecidas como operações passivas e as operações de repasse são conhecidas como operações ativas. É sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje. Então, o que é uma operação passiva? Como nós vimos no Bionômio Bancário, as instituições financeiras elas captam recursos para repassar. Essas operações de captação, a forma como os bancos obtêm recursos para emprestar para terceiros, são conhecidas como operações passivas, porque elas representam um passivo do banco. Os bancos acabam se endividando para poder emprestar recursos para terceiros. Existem algumas modalidades de operações passivas. A principal delas são as operações de dívida, na qual o banco assume o endividamento. E a operação mais típica nesse sentido são as operações de depósito bancário, que representam a obrigação que o banco tem de restituir os recursos depositados para os seus clientes. Dentro das operações de dívida, nós temos também operações bastante importantes, que são as operações híbridas, ou instrumentos híbridos de capital e dívida, ou as dívidas subordinadas. Outra forma que os bancos possuem para captar recursos é a emissão de ações no mercado, é trazer sócios para o mercado, inclusive por meio de ofertas públicas de ações no mercado de capitais. Os investidores adquirem as ações, transferem recursos para os bancos, isso torna-se capital próprio do banco, e o banco utiliza isso para a operação dele também. Por último, e não menos importante, uma outra forma que os bancos possuem para captar recursos é a venda de ativos. E talvez a principal operação dentro dessa modalidade é a venda de carteira de recebíveis. Os bancos emprestam recursos, esses recursos representam recebíveis que os bancos possuem a longo prazo, e uma forma de eles captarem recursos é vendendo essa carteira para outras instituições ou para outros veículos, captando recursos que eles receberiam no futuro, agora ou no presente. Com esses recursos nas mãos, eles podem usar esses recursos para emprestar para terceiros. Então essas são as principais modalidades de captação de recursos e agora a gente vai ver cada um no detalhe. Talvez a principal forma de captação de recursos pelos bancos são as operações de depósito. O depósito também possui modalidades. Você tem um depósito à vista, normalmente acumulado com um contrato de conta corrente, que é um contrato que todos nós acabamos formalizando com a gestão financeira, quando a gente abre uma conta. Nós temos o depósito a prazo, o qual dá origem, por exemplo, ao CDB, que nada mais é do que o certificado de um depósito a prazo. Então são recursos que você transfere para o banco, você deposita no banco, para receber em determinado momento no futuro. E em contrapartida a esse depósito, o banco te entrega um CDB. Outra forma de depósito é o depósito interbancário. São os depósitos que os bancos fazem entre si. Os bancos também prestam dinheiro um para os outros. Esse depósito é conhecido como depósito interbancário, que é o que dá a origem, por exemplo, ao CDI, que nada mais é do que o certificado de depósito interbancário. E a taxa DI, que é uma taxa referencial bastante importante no mercado financeiro. E nada mais é do que a taxa média diária dos depósitos praticados entre as instituições financeiras no mercado. E, por último, uma outra modalidade bastante importante de depósito também é o depósito de poupança. Essas são as principais modalidades de depósito. Entre as emissões de dívida, nós temos a emissão de títulos no mercado, como, por exemplo, letras financeiras, bonds, títulos emitidos no exterior e também os financiamentos cedulares, como, por exemplo, uma letra de câmbio, uma letra de crédito imobiliário, uma letra de crédito agronegócio. A gente vai falar sobre isso mais adiante. Por fim, a gente tem a seção de crédito, no caso da venda de ativos, transferência de carteiras e outras modalidades que os bancos também podem usar para captar recursos como venda de outros ativos que eles possuam no seu balanço. Importante entender, quando a gente fala de operação passiva, que as modalidades que podem ser praticadas dependem muito da tipologia do banco. Por exemplo, banco de investimento não pode receber depósito à vista. Uma cidade de crédito imobiliário, ela pode captar recursos por meio da emissão de letras imobiliárias ou letras hipotecárias. Uma cidade de arrendamento mercantil, por exemplo, pode emitir debênture, coisa que os bancos, como regra geral, não podem fazer. Então, é muito importante entender qual a tipologia da instituição financeira para saber qual a modalidade de captação de recursos elas são autorizadas a fazer. A gente vai ver também mais à frente que também as operações ativas que as instituições financeiras que elas podem praticar são definidas em função da sua própria tipologia. Outro ponto importante a se atentar é que em função da modalidade de operação praticada, o Banco Central e o Conselho Monetário Nacional também podem criar regras limitando, por exemplo, a forma de remuneração dessas operações passivas e também os prazos das operações. O depósito bancário, como eu mencionei, talvez seja a principal operação passiva que um banco pratica. está no coração da atividade bancária, o depósito bancário. O que é a operação de depósito? É a operação por meio do qual você entrega, transfere bens para o depositário, no caso a instituição financeira, e no caso a gente está falando de dinheiro basicamente, e por meio do qual o banco obriga-se a restituir o bem depositado nas condições avançadas no contrato de depósito, incluindo em condições de remuneração e condições de prazo. O depósito é regulado pelo Código Civil, o artigo 645 do Código Civil, e ele disse que o depósito rege pelas regras do mútuo. Então a gente aplica às vezes as regras do mútuo, que está no artigo 586 e seguintes do Código Civil, para disciplinar o depósito. E a gente já viu na nossa aula anterior que um dos principais pontos em relação a essa disciplina é que o contrato de mútuo transfere a propriedade. Então o recurso que a gente deposita no banco, a gente está transferindo a propriedade daquele recurso para o banco. E nós, como clientes da gestão financeira, passamos a ter um direito de crédito, que é restituir o dinheiro depositado nas condições avançadas. Se for um depósito à vista, você pode exigir a restituição imediata. Se for um depósito a prazo, nos prazos combinados no seu contrato. Quais as principais características do depósito bancário? Primeiro, ele tem por objeto sempre a entrega de dinheiro. E por essa razão, ele é um contrato também de natureza real. Ele se aperfeiçoa com a entrega da coisa. Ao mesmo tempo, em função dessa característica, ele é um contrato também de natureza unilateral. Só existe obrigação para gestão financeira. Na medida em que o contrato só se aperfeiçoa com a entrega da coisa depositada, a única obrigação que existe é do banco restituir os recursos entregues nas condições contratadas. Então, um contrato de natureza real e unilateral. Ele pressupõe, como depósito bancário, que a contraparte seja sempre uma gestão financeira. E como a gente já viu, as principais modalidades são os depósitos à vista, a prazo, de poupança e o depósito interbancário. Outra forma importante dos bancos captarem recursos é emitindo títulos no mercado financeiro ou no mercado de valores imobiliários. Então, o banco, por exemplo, pode fazer uso da emissão de uma letra financeira ou emitir títulos, que a gente chama de bonds, no mercado exterior, por meio do qual o investidor adquire esse título e acaba transferindo recursos para o banco e o banco se obriga a devolver esses recursos também nas condições avançadas. Como regra geral, as instituições financeiras não podem emitir debêntures, títulos que normalmente são emitidos por uma sociedade anônima, com exceção daquelas instituições que não recebam depósitos. Outra regra importante em relação à emissão de dívida é a caracterização desses títulos como instrumentos híbridos de capital e dívida ou de dívidas subordinadas. O que é uma dívida subordinada? É uma dívida que, na verdade, subordina todos os demais credores da instituição financeira. Ela tem uma proximidade quase com o papel de um acionista, como se fosse quase um acionista. Mas você só está acima, na ordem dos credores, do próprio acionista. Você está abaixo dos coreografários e acima do acionista. Por essa razão, dívidas que tenham essa característica, o Banco Central pode autorizar que elas venham a integrar o patrimônio de referência. O patrimônio de referência é uma aproximação do patrimônio líquido da instituição financeira. Na verdade, ela vai incluir o capital social, vai incluir contas como as dívidas subordinadas ou instrumentos híbridos de capital e dívida, ou seja, instrumentos que tenham ao mesmo tempo características de participação quase como se fosse um acionista, ou e também características de dívida. Esse patrimônio de referência serve de cálculo de base para o quanto o banco pode se alavancar, quantas vezes o seu patrimônio de referência ele pode emprestar, ele pode ter de operações ativas ponderadas pelo próprio risco desses ativos. A gente vai falar um pouquinho disso também quando a gente fala de operação ativa. Então, esses instrumentos podem ser bastante importantes para aumentar a capacidade de um banco emprestar recursos para terceiros. Essas dívidas, quando elas são dívidas subordinadas, elas têm uma cláusula específica que elas chamam de núcleo de subordinação, que vai trazer as características que dão a esse título de fato essa noção de subordinação quase como se fosse um capital. Esse núcleo de subordinação tem que ser aprovado pelo Banco Central, e uma vez aprovado eu posso considerar esse título dentro do cálculo do patrimônio de referência. Outra forma que os bancos têm de captar recursos é via o financiamento cedular. E aqui eu brinco que é a famosa sopa de letrinhas, porque a gente usa várias siglas para identificar esses títulos. Então, você tem, por exemplo, a letra de câmbio, que a gente chama de LC. A LCI, que é a letra de crédito imobiliário. Então, uma afinada específica imobiliária. Você tem a letra de crédito do agronegócio, que é voltada para o agronegócio. Então, na letra de crédito imobiliário, você tem lastreando o título recebíveis imobiliários. Então, operações que o banco fez no setor imobiliário. A LCA, no agronegócio. Você tem a letra imobiliária garantida. Você tem a letra financeira, que é um título de dívida específico para instituições financeiras, que são instrumentos importantes de captação no longo prazo. A gente costuma dizer que é o equivalente a debênture de uma companhia, que é um título de captação de mais longo prazo, que é muito importante para a gestão de liquidez da instituição financeira. Lembra que, na nossa última aula, nós falamos sobre esse problema para os bancos. Depois, a gente tem o certificado de operações estruturadas, o COE. E, por último, o certificado de cédula de crédito bancário, que é um título bastante utilizado, a cédula de crédito bancário, como instrumento de operação ativa. Ou seja, um cliente que vai tomar dinheiro emprestado, ele emite uma CCB para o banco. E o banco pode usar esse recurso para também captar dinheiro para ele, emitindo certificados dessas cédulas de crédito bancário. Então, é uma outra modalidade de operação passiva. Outra forma importante de uma instituição financeira captar recursos, embora não seja uma operação passiva típica, porque não envolve o depósito, não envolve a obtenção de nenhum tipo de empréstimo de cliente, mas, ainda assim, é muito comum para instituições financeiras, é a transferência de ativos. Sobretudo, a venda de carteira de recebíveis. São operações muito comuns entre instituições financeiras. Então, elas realizam operações ativas, empréstimos, geralmente empréstimos de longo prazo, que significa que os bancos vão receber os seus pagamentos ao longo de um determinado período de tempo. E uma forma de eles obterem recursos no presente é fazendo um desconto desse recebível. Eles vendem esse recebível de longo prazo, recebem dinheiro no presente e podem continuar emprestando para novos clientes, girando assim a sua carteira. Quando a gente fala da seção de títulos cambiais, títulos de crédito, é importante dizer que elas sempre são transferidas por meio de endosso. É a forma típica de transferência de títulos cambiais. Já quando a gente fala de recebíveis que não têm a natureza cambial, a gente precisa observar as regras de seção de crédito que estão previstas no Código Civil. Então, para ficar mais claro, imagine que um determinado banco ele faça operações de crédito consignado para aposentados e pensionistas do INSS. Então, ele fez uma operação para o aposentado, ele empresta para esse aposentado e esse aposentado vai pagar para ele, por exemplo, em 36 meses, o prazo do contrato dele, em parcelas que vão sendo descontadas da folha de pagamento. O que significa que esse banco teria que esperar três anos para receber integralmente o saldo do seu contrato. Mas imagina que o banco precisa continuar produzindo novas operações. O que ele pode fazer? O que ele faria nesse caso? Ele pode buscar uma outra ação financeira ou um outro veículo. Imagina, por exemplo, um fundo de investimento em direitos creditórios, o FDIC, que é muito comum nesse mercado também. Ele fala o seguinte, você tem interesse em comprar esses meus recebíveis de três anos? Outra ação financeira falou, eu tenho interesse, sim. Imagina que nesse meu exemplo eu receberia 100 mil reais em três anos. A ação financeira poderia vender e falar assim, olha, eu topo vender agora esses 100 mil reais daqui a três anos por 90 mil no presente. Quem adquire e paga os 90 mil, o banco que vende e recebe esses 90 mil e pode continuar emprestando para novos clientes, gerando novas operações. E ao mesmo tempo aquela ação financeira que adquiriu ou aquele fundo que adquiriu, ele pagou 90 mil e vai receber 100 mil reais em três anos, vai ter um lucro nessa operação correspondente a essa diferença entre a taxa paga no presente e o valor a receber no futuro. Então é uma forma de remunerar quem investe nessa carteira de recebíveis e ao mesmo tempo proporcionar recursos no presente para que a instituição financeira continue operando, produzindo novas operações. Uma última modalidade de captação de recursos pelas instituições financeiras são as operações de redesconto, que são operações de desconto, de venda de títulos, de carteiras, de recebíveis para o Banco Central. Essas operações são feitas em contextos muito específicos quando as instituições financeiras estão passando por algum tipo de dificuldade de liquidez. ou seja, elas não estão tendo mais capacidade ou habilidade de captar dinheiro no mercado e precisam fazer uso, recurso do Banco Central para poder prover dinheiro para ela honrar seus pagamentos no mercado. Essas operações são operações praticadas sempre em regime de exceção, porque normalmente quando elas são feitas significa que a instituição financeira está passando por algum tipo de dificuldade. E para elas terem um efeito inibitório, para não estimular que os bancos façam uso dessa linha de crédito com os bancos, com o Banco Central em particular, são praticadas taxas bastante punitivas. Então a gente diz que o Banco Central acaba sendo o emprestador de última instância, ou seja, quando a instituição financeira não tem mais a quem recorrer, ela bate na porta do Banco Central. O Banco Central pode socorrê-la fazendo as suas operações de redesconto, mas sempre cobrando taxas bastante punitivas para inibir que isso aconteça e estimular que a instituição financeira sempre seja bem gerida e capte seus recursos de uma forma saudável, sadia, no próprio mercado. Agora que nós vimos as operações passivas, vamos falar agora das operações ativas. As principais modalidades das operações ativas giram em torno da operação de multo. Essa é a operação mais típica, mais clássica que a uma instituição financeira pratica, o multo, o empréstimo de recursos. Você tem modalidades ou variações desse tipo de operação. A operação clássica é a operação de empréstimo, você tem a operação de abertura de crédito, a operação de antecipação bancária, a operação de desconto bancário, que a gente vai ver não é propriamente uma operação de multo, não é uma operação de empréstimo, a gente vai fazer essa diferenciação entre antecipação e desconto bancário. Você tem as operações de saca descoberto, que nós conhecemos como, por exemplo, o nosso famoso cheque especial. Então, quando você saca recursos da sua conta, mesmo não tendo os recursos disponíveis, os bancos podem te dar um limite para isso, o seu chamado saque é descoberto. E você tem as operações de repasse. O que é uma operação de repasse? Existem dois tipos principais de operações de repasse. As operações de repasse de recursos no exterior, por meio do qual o banco é simplesmente um comitente, o banco toma dinheiro emprestado, o banco no Brasil toma dinheiro emprestado de uma instituição financeira no exterior e repassa esses recursos para o seu cliente aqui no Brasil, nas mesmas condições. Então, a operação no Brasil espelha a operação no exterior. E como que o banco é remunerado? Aqui o banco não tem o spread, como seria em uma operação típica de instituição financeira. Lembra que o banco capta dinheiro mais barato e empresta recursos mais caros. Nesse caso, as operações são espelhos, elas são iguais. O banco aqui é remunerado como um comissionado. Ele recebe uma comissão para realizar esse tipo de operação. Uma outra forma análoga de fazer o repasse, mas não de recursos no exterior, são as operações de repasse governamental, sobretudo repasses do BNDES. Muitas instituições financeiras são repassadoras do BNDES. Então, a empresa vai tomar recursos do BNDES e elas usam uma instituição financeira que também vai atuar como comissionada nessa transação. Então, o BNDES repassa os recursos para a instituição financeira e a instituição financeira repassa esses recursos para a empresa aqui no Brasil. E a instituição financeira também vai ser comissionada por isso. Então, essas são modalidades de repasse. Depois, você tem outra forma de captar recursos perante os bancos, que são operações de crédito feitas dentro do mercado de capitais. Então, por exemplo, é muito comum hoje no mercado companhias que emitem debêntures que são subscritas para instituições financeiras. Então, é uma forma que os bancos têm também de dar crédito para instituições financeiras, mas não dentro propriamente do mercado bancário, mas fazendo uso de recursos no próprio mercado de capitais. O empréstimo, como nós falamos, é a principal modalidade praticada pela instituição financeira. Basicamente, em uma operação de empréstimo, você entrega alguma coisa para que essa coisa seja devolvida a quem emprestou. Existem duas modalidades de empréstimo previstas no Código Civil. O contrato de mútuo e o contrato de comodato. O que diferencia um do outro? A contrato do que muitas vezes as pessoas imaginam, a diferença principal entre um e outro não está na gratuidade do contrato. Muita gente associa o contrato de comodato a um empréstimo gratuito e o mútuo a um contrato de empréstimo oneroso. O que não é verdade. Eu posso ter multos gratuitos e eu posso ter também comodatos onerosos, o famoso comodato modal, no qual eu imponho dentro da operação de comodato o encargo ou modo. É o comodato modal, que é um ônus que você coloca a outra parte, o que tira a gratuidade do contrato. Então, qual é o elemento distintivo? O elemento distintivo, que nós já vimos na aula anterior, é a transferência de propriedade. O mútuo é o empréstimo de bens fungíveis. Quando você faz o empréstimo de bens fungíveis como dinheiro, você transfere a propriedade para quem você empresta. E é justamente por isso que o banco recebe os teus recursos que você emprestou para ele, numa operação passiva, e vai pegar esses recursos que passam a ser deles e emprestar para terceiros. Então, essa é uma noção bastante importante para se ter direito bancário. Já no contrato de comodato, nós temos o empréstimo de bens infungíveis. Nesse caso, não há transferência de propriedade do bem emprestado. Você tem a obrigação de restituir aquele mesmo bem que foi entregue para quem você emprestou. Vou dar um exemplo para ficar claro. Contrato de mútuo de bens fungíveis. Então, quando você deposita o dinheiro no banco, como a gente viu, o contrato de depósito se rege pelas regras do mútuo. A consequência do contrato de mútuo é transferência de propriedade. Ou seja, aquele dinheiro não é mais seu. Aquele dinheiro é do banco. O banco vai pegar aquele dinheiro e vai emprestar para terceiros. Vamos pensar no caso de comodato. Você empresta o teu carro para o teu vizinho, para ele poder fazer uma viagem no final de semana. Você pode fazer uma operação de comodato com ele. Ou seja, quando ele chegar de volta da viagem dele, ele tem a obrigação de restituir aquele seu carro. Não pode ser um carro do mesmo gênero ou qualidade. Então, esse é um exemplo de comodato. No caso, no mútuo, você tem transferência de propriedade. No caso do comodato, não. E quais são as principais características do contrato de mútuo? Como a gente viu, o mútuo é empréstimo de coisas fungíveis. Como, por exemplo, o dinheiro na sua essência. Nos contratos de mútuo de recursos, presume-se sempre a cobrança de juros. Presume-se sempre que o contrato de mútuo é oneroso. É o famoso mútuo feneratício. O mútuo remunerado. O contrato de mútuo tem a natureza real. O que significa isso? Ele significa que ele só se aperfeiçoa com a entrega da coisa. Ou seja, o empréstimo, a entrega da coisa, não é parte da obrigação do próprio contrato. Ele faz parte da formação do contrato. O contrato só existe a partir do momento que você entrega a coisa emprestada, no caso do nosso exemplo aqui, o dinheiro. Consequentemente, além de ele ter essa natureza de contrato real, ele passa a ser um contrato unilateral. Ou seja, só existe obrigação para uma das partes. Que obrigação é essa? No caso do cliente, falando de uma operação ativa, devolver o recurso que foi emprestado. Essa noção de contrato unilateral tem uma consequência bastante importante no âmbito da falência. Por quê? Porque não se aplica o artigo 117 da Lei de Falências, que trata da não resolução dos contratos de natureza bilateral no caso de falência. Então, imagina, por exemplo, no caso que uma empresa viesse a falir, uma empresa que tomou dinheiro emprestado no banco, e a gente tratasse um contrato de mútuo como se fosse um contrato bilateral. A gente não poderia resolver esse contrato simplesmente pelo fato de ela ter pedido falência e o banco não teria condições de exigir o pagamento de volta. Como ele é um contrato unilateral, essa regra não se aplica, automaticamente o contrato pode ser vencido. Você pode ter uma disposição de vencimento antecipado daquele contrato, como é muito comum nessas situações, em que se a empresa pedir falência, automaticamente a dívida declara-se vencida e o banco pode exigir o pagamento imediato da sua obrigação. Outro ponto importante é os contratos de abertura de crédito. Um contrato de abertura de crédito, ele nada mais é do que uma promessa de mútuo. Ou seja, estou prometendo, eu e a gestão financeira, que vou emprestar recursos para você nas condições que nós viemos a combinar dentro do contrato de abertura de crédito. Essa é uma realidade muito comum praticada por empresas. Então as empresas visualizam, vislumbram o capta-recursos em determinado horizonte de tempo, fazem um acordo com o banco, no qual o banco se obriga a disponibilizar aqueles recursos na medida em que a empresa venha solicitar ou em condições que venham a ser combinadas dentro desse próprio contrato. Então é uma promessa de celebração de contrato de mútuo, tem natureza de um contrato preliminar. Tal como acontece nas operações passivas, nas operações ativas a tipologia da instituição financeira ou da instituição equiparada à instituição financeira também é importante em relação à modalidade de operação ativa que pode ser praticada. Por exemplo, um banco de investimento pode fazer operações de financiamento de capital fixo e capital de giro. Bancos de desenvolvimento, tipicamente, fazem operações de financiamento de infraestrutura. Uma corretora ou uma DTVM, que não são instituições financeiras, mas são equiparadas a instituições financeiras para fins de regulação, não podem fazer operações de mútuo. Exceto em situações muito específicas, que são as operações que a gente chama de conta margem e empréstimo de ações nas operações na bolsa de valores. As operações ativas, elas estão sujeitas a limites operacionais. Um desses limites, por exemplo, é a limitação à exposição de risco de crédito no determinado cliente, que pode atingir no máximo 25% do patrimônio de referência de uma instituição. Outro ponto é o próprio tamanho do patrimônio de referência que um banco precisa ter em função do tamanho do seu ativo. O patrimônio de referência é uma limitação do tamanho do ativo que a instituição financeira precisa ter. Então, se ela quer emprestar mais, ela precisa ter mais patrimônio de referência. Ou seja, ou ela vai aumentar o capital dela trazendo novos sócios ou fazendo aumentos de capital entre os atuais acionistas, ou ela vai emitir títulos subordinados ou instrumentos híbridos de capital e dívida que possam, que sejam autorizados a compor esse patrimônio de referência. É com base nisso que ela pode aumentar a capacidade dela emprestar. Esse ativo, para fins desse cálculo, ele é ponderado também pelo risco, porque existe a chance desses ativos não serem realizados pressão financeira justamente em função da inadimplência. E esse risco é objeto de classificação de pressões financeiras. Os bancos são obrigados a fazer um rating das operações ativas que eles praticam. Eles têm que dar uma nota. Essa nota vai desde um duplo A, passando duplo A, A, B, C, até o nível H. Para fazer essa classificação, eles levam em consideração o próprio risco de crédito da sua contraparte, as características da operação e a própria inadimplência. Se o cliente atrasa no seu pagamento, o banco é obrigado a reclassificar essa operação. Até que uma vez passados 180 dias da data de vencimento e o crédito ainda não tenha sido pago pelo cliente, o banco é obrigado a classificar esse risco como H. Qual que é a consequência disso? Para cada nota, o banco é obrigado a fazer um provisionamento que justamente espelha a chance que o banco tem de não receber aquele pagamento. Então ele vai de um percentual muito pequenininho, que seria 0,5% do valor do crédito para um crédito classificado como A, até 100% do crédito quando ele for classificado como H. Significa que ele está reconhecendo que a chance de ele receber é muito baixa. E por que provisionar? O provisionamento nada mais é do que o reconhecimento da chance que o banco tem de não realizar aquele ativo e espelhar de uma forma adequada nas suas demonstrações financeiras a chance que ele tem realmente de receber. Porque não adianta uma gestão financeira ter no seu conto de receber um crédito de 100, que está atrasado há mais de 180 dias, porque muito provavelmente aquele crédito não vale mais 100. Na perspectiva do regulador esse crédito vale zero. Então uma forma de eu reconhecer esse efeito é fazer essa provisão. Então você provisiona, você faz um lançamento contábil na qual você, uma parte do crédito, outra do lado do crédito é reconhecida nesse provisionamento que é lançado na sua conta de resultado. E isso impacta diretamente nas demonstrações financeiras do banco. Uma outra operação muito comum praticada pelos bancos é a operação de desconto bancário. Nessa operação de desconto bancário, a gestão financeira antecipa recursos para o seu cliente com base em recebíveis que esse cliente possui. Então imagina o seguinte, um cliente fez operações de venda comercial para recebimento a prazo e emitiu duplicatas. Imagina que essa duplicata ele vai receber daqui a 90 dias o pagamento do seu cliente. Essa empresa ela pode chegar para o banco e falar o seguinte, olha banco, você pode antecipar, descontar essa duplicata para mim? O banco pode fazer o seguinte, falar ok, então transfira essa duplicata para mim que você vai receber em 90 dias e eu vou descontar, vou aplicar um deságio sobre o valor dessa duplicata. Então se a duplicata vale 100, eu posso comprar essa duplicata por 90. Eu antecipo o recurso então para a empresa na forma de uma sessão de duplicata, um endosso de duplicata como título de crédito, a empresa recebe esse recurso descontado e a gestão financeira vai receber o pagamento do cliente da empresa lá dentro dos prazos dos 90 dias. Nessa operação tipicamente, que é um contrato também de natureza real, você transfere, você tem uma sessão ou endosso de um título ou a transferência do recebível por parte da empresa e a empresa fica obrigada a honrar o pagamento perante a gestão financeira caso o cliente dela deixe de pagar a duplicata como a gente viu no nosso exemplo. Agora uma outra modalidade de operação ativa praticada para as gestões financeiras é a operação de antecipação bancária, que muita gente às vezes confunde com o próprio desconto bancário. No desconto, como a gente viu, você tem a transferência do título, você cede o título. No caso da antecipação bancária, você de fato antecipa recursos para o cliente da gestão financeira, por exemplo, para uma empresa com base em contas a receber que ela vem a ter. Só que aqui é uma operação de repasse financeiro mesmo. Você tem uma operação de empréstimo no qual os títulos da empresa são dados como garantia. Só que essa garantia aqui, ela é elemento essencial do contrato, não é simplesmente um acessório ao principal, ela é a razão de ser do próprio negócio. Eu só estou antecipando porque eu estou recebendo em garantia aquele determinado ativo do meu cliente, no caso, a empresa. Então é uma operação diferente da operação de desconto. No desconto, eu adquiro contas a receber e a empresa se co-obriga. Na operação de antecipação, eu antecipo o recurso para a empresa e a empresa me dá o título em garantia. Você tem modalidade de antecipação bancária, você tem antecipação de mercadorias, quando, por exemplo, a empresa vendeu uma determinada mercadoria, você tem antecipação sobre títulos e antecipação sobre créditos ou recebíveis, quando o recebível não está corporificado em um determinado título de crédito. Outras operações comumente praticadas pelas questões financeiras é o financiamento cedular. Tal qual nas operações passivas, aqui a gente tem também a nossa sopa de letrinhas das operações ativas. A principal delas e a mais comum e talvez uma das mais usadas pelas questões financeiras é a cédula de crédito bancário, que é disciplinada pela Lei 10.931. É um título de crédito que representa uma promessa de pagamento em dinheiro. Então, o cliente, quando ele quer tomar dinheiro emprestado da instituição financeira, ela emite uma CCB para o banco. Então, é um título de emissão exclusiva para instituições financeiras. O cliente emite o título representando a promessa dele de pagar nas condições avançadas dentro da cédula. É um instrumento muito usado no mercado financeiro. Depois, você tem outros financiamentos cedulares que possuem finalidades específicas. São disciplinas já relativamente antigas, nascidas na década de 60, 70 e até 80, que são a cédula de crédito comercial, para financiar operações comerciais, a cédula de crédito à exportação, para financiar a exportação das empresas, a cédula de crédito industrial e a cédula de crédito rural, para operações industriais em uma, operações rurais em outra. Pessoal, então na aula de hoje, nós vimos como funciona a operação do banco para captar dinheiro e para emprestar para terceiros, que é o que compõe o binômio bancário. A gente viu que na ponta da captação, também chamada de operações passivas, os bancos possuem inúmeras modalidades de operações, sendo que a principal modalidade é a operação de depósito nas suas variações. Depósito à vista, depósito a prazo, depósito interbancário e a poupança. Nas operações ativas, que são aquelas operações que os bancos emprestam, repassam recursos para terceiros, os bancos também possuem diversas modalidades, sendo que a principal delas é a operação de mútuo, sendo que outras também são operações bastante importantes, bastante comuns para as ações financeiras, como por exemplo, o desconto bancário, antecipação bancária e o financiamento cedular. Espero que você tenha gostado dessa aula. Nos encontramos na próxima. Tchau, tchau.